Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Iremos apresentar uma série de três vídeos, dando uma abertura pela iniciação à modelagem matemática, apresentando e respondendo às atividades de pré-modelagem matemática da disciplina de Problemas Sociais e Educação Estatística, proposto pela professora Cláudia. Os componentes do grupo são o Rackney, a Maria Adriella, o Matheus Ferreira, o Bruno, o Charles, o Gabriel e a Elisa Mara, quem fos falam. E agora iremos para uma pergunta bem básica. O que são atividades de pré-modelagem matemática? Então, essas atividades visam familiarizar os alunos da educação básica com o ambiente de modelagem matemática e a linguagem algébrica utilizada para elaborar os modelos matemáticos, podem ser trabalhadas a partir de problemas que contêm os modelos matemáticos ou a partir de problemas nos quais os alunos irão elaborar os modelos matemáticos. E essas atividades têm a finalidade de revisar, reforçar ou introduzir um conteúdo matemático e devem ser contextualizadas a partir da realidade ou com referência da realidade. Também podem ser aplicadas individualmente ou em grupo. De forma que o professor propõe a situação-problema e, após atribuir um tempo para que os alunos resolvam, deverá corrigi-la coletivamente, fazendo questionamentos aos grupos sobre o modelo matemático presente no enunciado. Esse texto é de autoria da professora Cláudia de Oliveira Lozado, professora do IEM. Agora iremos para os problemas em si. Problema 1 Uma pesquisa feita por biólogos de uma reserva florestal mostrou que a população de uma espécie de certo animal está diminuindo a cada ano. A partir do ano em que se iniciou a pesquisa, o número desses animais seguia o modelo matemático N igual a N0 vezes 3 elevado a menos 0,05T, com T em anos e T maior ou igual a zero. Letra A Calcule em quantos anos a população dessas espécies de animal estará reduzida à terça parte. Então, pegamos a fórmula e manipulamos ela de certo modo. Módulo que N a gente substitui por N0 vezes 1 terço. Então, colocamos isso na fórmula. N0 vezes 1 terço é igual a N0 vezes 3 elevado a menos 0,05T. Percebemos que o N0 está nos dois lados. Então, a gente anula ele. Formando que fica o 1 terço igual a 3 elevado a 0,05T. Então, esse menos 0,05T, a gente quer se tornar positivo. Então, inverte a base. Tornando que ficando o 1 terço elevado a 1 é igual a 1 terço elevado a 0,05T. Sabemos que as bases são iguais e positivas e diferentes de 1. Concluímos que os expoentes são iguais. A gente chegou em uma equação do primeiro grau. De modo que a gente anulou as bases. Então, fica 1 igual a 0,05T. E o que está multiplicando nesse segundo membro passa dividindo para o primeiro membro. De modo que fica 1 sobre 0,05 igual a T. E essa divisão resulta em 20, que é o que a questão pede, em 20 anos. Portanto, a população de animais será reduzida a terça parte após 20 anos. Então, agora iremos para a letra B, que pergunta qual será o número de animais dessa população quando a pesquisa foi iniciada. Sabemos que após 80 anos restam apenas 12 animais, 12 indivíduos. Tá, pegamos as fórmulas e colocamos os resultados, os respectivos resultados nela. Encontramos que sabemos que para T igual a 80, temos que N igual a 12. Assim, para obtermos N0 para substituir T e N na lei de formação da função. Então, substituindo, agora iremos calcular essa multiplicação do expoente 3, que é que 12 é igual a N0 vezes 3 elevado a menos 0,05 vezes 80. Resolvendo isso aí, resulta em menos 4. Então, repete o primeiro membro, igual a N0 vezes 3 elevado a menos 4. Agora, queremos ter essa base positiva. Então, invertemos ela. De modo que repete o primeiro membro, igual a N0 vezes 1 terço elevado a 4. Agora, vamos responder esse 1 terço. Então, repete de novo que tem o primeiro membro, igual a N0 vezes 1 elevado a 4, é 1, sobre 3 elevado a 4, que é 81. Agora, iremos fazer essa multiplicação de N0 vezes 1, sobre 81. Então, repete de novo que tem o primeiro membro, igual a N0 vezes 1, N0, sobre 81. Agora, o que está no segundo membro dividindo, passa para o primeiro membro multiplicando. Então, fica de certa forma assim, 12 vezes 81, igual a N0. E essa multiplicação resulta em 972. Portanto, havia 972 animais dessa espécie no início da pesquisa. Agora, para continuar os problemas, irei passar minha fala para o Charles, para dar início ao problema 2. Meu nome é Charles, e agora, dando continuidade com o problema 2, nós temos isso aqui denunciado. O valor de um automóvel, daqui a 10 anos, é dado pelo modelo matemático vezes T, igual a 40.000 vezes 0,8 elevado a T. Após, quantos anos de uso, o valor deste automóvel será menor do que 20.480? A questão nos dá um modelo matemático que nada mais é do que uma função. Essa função, ela é o que vai nos dar o valor do automóvel daqui a 10 anos. E como a questão, ela fala que ela quer saber após quantos anos de uso, o valor deste automóvel vai ser menor do que 20.000 vezes 0,880? Então, a gente vai montar uma inequação usando esse modelo matemático. A gente vai pegar esse V de T, essa função, e vai falar que ela é menor do que 20.480, já que é o que a questão basicamente quer. A gente vai saber após quantos anos de uso, o valor deste automóvel vai ser menor do que 20.480. Então, a gente vai pegar essa função e vai falar que ela é menor do que 20.480. Fazendo isso, a gente vai ter V de T menor do que 20.480. Substituindo os valores de V de T, sabe que V de T é igual a 40.000 vezes 0,8 elevado a T. É, então a gente substituindo, a gente vai ter 40.000 vezes 0,8 elevado a T menor do que 20.480. Então, agora, para finalizarmos a questão, basta a gente resolver na equação. A gente tem, então, a seguinte equação, 40.000 vezes 0,8 elevado a T é menor do que 20.480. Então, aqui a gente vai pegar o 0,8 e vai manter ele isolado. Para manter ele isolado, vamos ter que multiplicar pelo inverso de 40.000 de ambos os lados, para a gente poder manter a igualdade da inequação. Para, assim, a gente poder, digamos que, desaparecer com 40.000 de um lado e trazer ele para o outro. Para, desta forma, a gente deixar o 0,8 elevado a T isolado lá de um lado sozinho. Então, fazendo isso, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 0,8 elevado a T vai ser menor do que 20.480, dividido por 40.000. Que aí é quando a gente vai ter feito aquele processo de multiplicar pelo inverso de ambos os lados. Multiplicando pelo inverso de ambos os lados, a gente vai ter 1 vezes 0,8 elevado a T, que nada mais é do que 0,8. E dos lados vamos ter 20.480, dividido por 40.000. Aí a gente vai ter essa inequação aí. 0,8 elevado a T, menor do que 20.480, dividido por 40.000. Continuando agora, a gente vai tentar simplificar esse 20.480, dividido por 40.000. Para que a gente tenha uma base muito, o mais parecida possível, de 0,8 elevado a T. Então, para isso, vamos primeiro tentar deixar o 40.000, que é o que está dividindo 20.480, na base 1.000. Que aí a gente já vai ter feito uma boa parte do processo. Então, a gente vai pegar aí e vai dividir por 40, em cima e embaixo, dividindo por 40. Dividindo 20.480, por 40, a gente vai ter 512. E dividindo 40.000, por 40, a gente vai ter 1.000. Então, a gente vai ter 0,8 elevado a T, que vai ser menor do que 512, dividido por 1.000. Agora, para terminar a questão, é aquilo que eu estava dizendo. A gente vai ter que pegar e tentar deixar ambos os lados o mais parecido possível, para a gente poder ter a solução dessa inequação. Então, a gente vai querer tentar deixar esse 512 sobre 1.000. A gente vai tentar transformar ele em 0,8 elevado a alguma coisa. E para isso, a gente vai ter que deixar em cima, sendo 8, 8 elevado a alguma coisa. Que no caso aqui, 512 é 8 elevado a 13. Então, a gente vai simplificar dessa forma. Vai transformar o 512 em 8 elevado a 3. E embaixo, a gente vai ter que dividir por 10, para que a gente poder ter o 0,8, quando a gente efetuar a divisão. E vai ser isso. Então, 1.000 nada mais é do que 10 elevado a 3. Então, a gente vai ter a seguinte equação. Continuando as resoluções. Vai ter 0,8 elevado a T é menor do que 8 elevado a 3, dividido por 10 elevado a 3. Que 8 elevado a 3, dividido por 10 elevado a 3, nada mais é do que 0,8 elevado a 3. A gente vai ter a seguinte equação. 0,8 elevado a T é menor do que 0,8 elevado a 3. Portanto, como as bases são iguais a 0,8, que é maior do que 0 e menor do que 1, a gente vai ter o valor de T. Que T vai ser maior do que 3. Portanto, o valor do automóvel vai ser menor do que 20.480 após 3 anos de uso. Encerrando, assim, a resolução do problema 2. Olá, sou a Adriele e irei solucionar o problema 3. Onde diz o seguinte. O custo total da fabricação de determinado artigo depende do custo de produção. Que é de R$ 45,00 por unidade fabricada, mais um custo fixo de R$ 2.000,00. Bom, a alternativa A, ela nos questiona a função que representa o custo total em relação à quantidade fabricada. E sabemos, né, que toda função do tipo f de x igual a ax mais b é uma função polinomial do primeiro grau. Com isso, utilizando a função custo, podemos solucionar o questionamento. Onde a função custo pode ser expressa como c de x igual a cf mais cv. Que é a soma entre o custo fixo e o custo variável. No caso dessa questão, o custo fixo é R$ 2.000,00 e o custo variável é de R$ 45,00. E substituindo os valores, temos que o c de x é igual a R$ 45,00X mais R$ 2.000,00. Bom, já a alternativa B, ela nos questiona o custo total da fabricação de 10 unidades. Onde podemos levar em consideração a fórmula da função custo e substituir os valores. Desse modo, o c de x é igual a R$ 45,00 vezes 10 mais R$ 2.000,00, que é igual a R$ 450,00 mais R$ 2.000,00. Que resulta em R$ 2.450,00. Três, vai ser apresentado por mim, Rackney. Fala que, é pergunta né? A pergunta C fala, o número de unidades que deverão ser fabricadas para que o custo total seja de R$ 3.800,00 é? Aí eu fiz uma solução passo a passo. O que ele quer? Ele quer saber se gastar R$ 3.800,00, quantos artigos serão produzidos? Então, primeiro, eu separei por passos. Primeiro passo, sabemos que R$ 2.000,00 é o custo fixo para começar a fazer as peças. Que é começar a fazer os artigos, né? A usuridade dos artigos. Com isso, de R$ 3.800,00 sobram R$ 1.800,00. Fazendo uma subtração básica. Com esse R$ 1.800,00, quantos artigos dá para fazer? Então, terceiro passo, eu vou calcular com R$ 3.800,00 quantos artigos ele vai produzir. Fazendo uma regra de três simples, onde eu separei unidades, a coluna de unidades e uma coluna de reais. Uma unidade vale R$ 45,00. Então, R$ 1.800,00 é quantas unidades? Fazendo uma regra de três simples, vai ficar 45X é igual a R$ 1.800,00. Passando o 45, então multiplicando, passo por outro lado, dividindo. Vai ficar R$ 1.800,00 dividido por 45,00, que vai dar 40. Então, fazendo essa conta, iremos achar a quantidade de artigo que foi fabricado, que foi de 40 peças. Esse é o problema C. Eu achei muito interessante. Agora, eu vou passar o slide para a alternativa D, que pergunta. O gráfico da função custo total, destacando os dados obtidos nos itens anteriores. Ele quer um gráfico que destaque os valores e o custo total das questões anteriores. Por exemplo, na questão B, na alternativa B, pediu o custo para fazer 10 artigos. Quanto ele iria gastar? Então, achei muito interessante esse gráfico que o meu grupo produziu, que nós fizemos no Excel. A Isamara fez. E ele destaca bem. 45, ali nós podemos ver que dá 1 unidade. 10 unidades. Quanto ele gastaria para fazer 10 artigos? 450. Então, está bem localizado, está bem didático de ver o gráfico. E é uma função crescente. Ali está no 40. Quanto ele gastou em 40? R$ 1.800. Está bem didático esse gráfico de ver. Espero que tenham gostado da apresentação. Ali nós já destacamos o valor fixo de R$ 2.000, ali em cima. Espero que gostem da apresentação. Obrigado. Olá, sou a Isamara. Irei dar continuidade apresentando o problema 4. Então, o enunciado fala que o gerente da loja de artigos para pets fez um levantamento das vendas da loja ao longo dos últimos 5 anos. E observou que os valores poderiam ser aproximados por uma reta. Com base nos dados obtidos, construiu o gráfico que representa as vendas em milhares de reais em função do tempo em ano. Agora, irei apresentar os itens com as respectivas resoluções. Então, item A. Determine a lei da formação da função representada pelo gráfico. Então, retirados os dados do gráfico, encontramos os seguintes dados. Primeiro dado, 1 que é 10 abscissos e 20 desordenados. O segundo dado, 3 desabcissos e 40 desordenados. E assim, acessivamente. E sabemos que a fórmula da reta, ou a equação reduzida da reta, é a equação y igual a m vezes x mais n. Em que m e n são respectivamente os coeficientes angular e linear. E x e y são respectivamente a variação independente e dependente. Por meio do valor do coeficiente angular, é possível saber se a reta é crescente, decrescente ou constante. E colocamos aí a fórmula também do coeficiente angular que iremos precisar. Então, iremos calcular primeiramente o coeficiente angular. Utilizando o primeiro e o segundo dado retirado da tabela. Então, substituindo aí, na fórmula, encontramos 40 menos 20 é igual a 20. Sobre 3 menos 1 é igual a 2. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. Encontramos nosso coeficiente angular. Agora, iremos calcular o nosso coeficiente linear. Então, pegamos a fórmula da reta e colocamos o primeiro valor. Você pode escolher se você quer colocar o primeiro dado retirado do gráfico, ou o segundo, ou o terceiro. Tanto faz. Então, colocamos o primeiro dado retirado da tabela e também o nosso coeficiente angular que encontramos. E ficou da seguinte forma, 20 é igual a 10 vezes 1 mais n. Então, resolvendo essa multiplicação, 10 vezes 1 é igual a 10. E como 10 é positivo no segundo membro, passa para o primeiro membro subtraindo. Então, fica da seguinte forma, 20 menos 10 é igual a 10. E esse 10 que encontramos é igual a n, que é o nosso coeficiente linear. Então, a gente já encontrou o coeficiente linear e o coeficiente angular. Agora, é só substituir na fórmula e assim encontramos a nossa resposta. Portanto, a lei da formação é dada por y igual a 10 vezes x mais 10. Ou também pode ser escrita assim, ftx é igual a 10x mais 10. E respondendo o nosso item A. O item B é, se as vendas da loja mantiverem a evolução apresentada nos últimos 5 anos, qual será a prostituição de vendas para o sétimo ano de observação? Então, já encontramos a nossa lei de formação da função, do gráfico, né? Agora, é só substituir. E como essa lei de formação está em função do tempo, então, ele quer também a produção de vendas para o sétimo ano, que é o tempo dado na tabela. Então, iremos só substituir o x por 7, que fica da seguinte forma, ftx é igual a 10 vezes 7 mais 10. Resolvendo essa multiplicação, 10 vezes 7 é igual a 70, mais 10 é igual a 80. Portanto, no sétimo ano, a projeção de vendas será de 80 milhares de reais. Agora, iremos para o item C, que pergunta, As informações disponíveis são suficientes para responder aos itens anteriores? Então, eu respondi que não, pois no item A, precisou ter o conhecimento prévio da equação reduzida da rede e saber entender o gráfico e tirar as informações, e o item B dependia da resolução do item A. E a segunda pergunta é, Há algum dado que não for utilizado? Então, eu respondi que sim, pois usando de exemplo, como para encontrar o coeficiente angular da reta, teve conhecer dois pontos, porém o problema deu vários pontos, podemos deixar três pontos apresentados da cicliforme, dando a possibilidade dos alunos encontram a mesma resposta com dados diferentes. E eu concluo minha fala por aqui, e passo a falar para o Gabriel. Olá, me chamo Gabriel, e iremos resolver o problema 5. O que ele diz? A figura a seguir mostra a trajetória aproximada de um arram, representado pelo gráfico de uma função quadrática, em um sistema cartesiano. O alcance do salto é de 4 metros, e a altura máxima atingida é de 1 metro. Ou seja, temos essa figura aí, e podemos ver que no eixo Y, ele dá, no ponto 1, que a RAM atingiu 1 metro nesse salto. E no eixo X, vamos ter que essa curvatura, chegou, o pulo da RAM, chegou até o ponto 4. Então, com base nesses dados, determine as coordenadas do vértice da parábola. Então, sabendo que a altura máxima que a RAM atingiu foi 1 metro, então vamos denominar essa altura de YV, que YV será igual a 1. E, além disso, esse gráfico cruza o eixo X nos pontos 0 e 0, e no ponto 0 e 4, que são pontos de partidas e de chegada da RAM. Então, sabendo que a RAM partiu do ponto 0 e chegou ao ponto 4, e o vértice da parábola está no seu eixo de simetria, então vamos denominar agora, e calcularemos o XV, que será essa distância que a RAM recorreu. Então, fazendo uma aritmética básica do eixo da abcissa, nos pontos 0, 0 e 4, 0, vamos resultar em XV igual a 4 mais 0, que é o que foi dado, sobre 2. Então, teremos que XV resulta em 2. agora iremos para a letra B, que pede a função, a lei da função que modela a trajetória desse salto. Então, sabendo que 0 e 4 foi dado na questão, e são 0 da função, então podemos escrever a fórmula fatorada da seguinte forma, Y é igual a A, que multiplica X menos 0, que multiplica X menos 4. Então, fazendo esse produto notável, temos que Y é igual a A, X elevado ao quadrado, menos 4 AX. E como achamos o ponto de XV, que resultou em 2, e a altura que a RAM, o máximo da altura que a RAM atingiu quando fez a trajetória, trajetória, temos que esses pontos pertencem ao gráfico da função. E, substituindo esses valores na expressão anterior, e determinando o A, vamos achar o que? 1 é igual a A, que multiplica 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, que resulta em 1 igual a 4A menos 8A, que vai resultar em 1 igual a menos 4, e fazendo manipulação algébrica, temos que A é igual a 1 sobre 4. Então, a gente encontrou a lei de formação, que é Y é igual a 1 menos 1 sobre 4, X quadrado, mais X. Saudações, pessoal. Eu me chamo Bruno Aloff, sou aluno da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Licenciatura em Matemática, e agora nós vamos resolver um problema de iniciação e modelagem de matemática. O meu grupo é composto por Hark, Neymaria, Matheus Ferreira, Isamara, Charles e Gabriel, e nós vamos apresentar uma questão para vocês agora. Certinho. Vamos lá. Vou enunciar da questão de seguinte. Sofia quer produzir folhetes com a propaganda de sua empresa. Na gráfica A, o valor da impressão desse folheto por unidade é 30 centavos. A gráfica B cobra 25 centavos para cada impressão de unidade. Então, nós temos que Sofia, ela tem uma empresa, ela quer fazer uma propaganda com folhetos, e ela está entre duas gráficas. Ela quer escolher entre as duas gráficas para saber provavelmente qual é que ela vai ter o menor custo para fazer essa propaganda. Então, vamos lá para as alternativas. A. Escreva o modelo matemático que relaciona o valor de Y a ser pago pela impressão em reais com o número X de folhetos impressos em cada uma dessas gráficas. Então, antes de tudo, a gente tem que saber que esse problema ele trata de função. Especificamente, a função linear. por que é a função linear? Porque nós temos aqui um valor, que nós vamos pagar por folheto, só que não temos nenhuma taxa fixa nesse valor. Ou seja, vamos dar um exemplo, vamos lembrar o que é a função linear. Então, como vocês estão vendo aí, a função linear ela tem essa lei de formação aqui, f de x igual a x mais zero. Ela também é uma função do primeiro grau, só que, diferentemente da função afim, essa daqui ela sempre vai cortar o plano cartesiano no ponto zero. Ela sempre vai passar pelo ponto zero. Por que ela vai fazer isso? Porque o b dela vai ser sempre zero. Certinho? Então, sabendo disso, a gente tem como montar a função daquelas duas gráficas lá que Sofia está em dúvida. A gráfica a e a gráfica b. Como é que a gente vai fazer isso? Então, observe o seguinte, na gráfica a, o valor da impressão desse folheto por unidade é de 30 centavos. Certo? Então, o que é que vai variar? O que é que varia? Vamos lá. O x é a quantidade de folhetos que a pessoa vai comprar. Só que isso depende, isso depende da pessoa. Eu posso ir lá e comprar 100, você pode ir lá e comprar 25. É uma coisa que muda, que varia. Entendeu? Então, o que é que vai ser o x? O x vai ser a quantidade de folhetos. Certinho? E o a? O que é que é o a? Vamos lá. O a, ele tem relação com o valor que você vai pagar. Exemplo, quanto é que ele cobra por cada folheto? A gráfica a cobra 30 centavos. Se uma pessoa for lá e comprar dois folhetos, vai ser o que? 0,30 vezes 2. Certo? Então, a letra A, ela representa o valor do folheto em cada impressão. E o f de x? O f de x, ele representa o total que você vai pagar. O próprio enunciado falou, né? Que o número x de folhetos e o valor de y vai ser pago pela impressão. No caso, esse f de x e y é a mesma coisa, tá? Esse f de x pode ser substituído por y. eu coloquei f de x para ficar mais lúdico. Certinho? Então, esse f de x aí ele vai ser igual ao valor que você vai pagar. Por exemplo, eu tenho, eu vou comprar três folhetos, dez folhetos, certo? Então, x vai ser igual a dez. Dez vezes de 30 centavos dá três reais. A f de x vai ser igual a três reais, certo? Então, eu vou pagar três reais porque eu comprei dez folhetos, certinho, na gráfica A. Eu grifei o x de vermelho porque ele representa a quantidade de folhetos que vai variar de acordo com o cliente, que foi o que a gente já viu. Vamos lá, para a gráfica B também. Da mesma forma, a f de x vai ser o valor que a gente vai pagar por causa da unidade, né? Ou seja, a f de x vai ser igual a 0,25x, onde x representa a quantidade de folhetos que vai variar de acordo com o cliente. Então, essas duas são as leis de formação da função das gráficas, né? Gráfica A e gráfica B. Percebe que o B não aparece aqui porque ele é zero. Se você montar esse gráfico no plano, ele vai cortar exatamente o ponto zero no plano cartesiano. Por isso que ela é uma função linear, certo? Então, nós agora temos a lei de formação, então a gente tem que partir para a próxima alternativa que é a alternativa B. Certinho? Vamos lá. A alternativa B diz o seguinte. Na gráfica A, o valor pago pela impressão é diretamente proporcional ao número de unidades impressas? E na gráfica B, justifique. Então, antes de resolver essa questão, a gente tem que lembrar o que é diretamente proporcional, né? Vamos lá. Eu vou definir para vocês. Duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Então, o que é que isso quer dizer, resumidamente? Nós temos a função A, f de x igual a 0,30x. O que é que eu fiz aqui? Nada melhor do que você usar a regra de 3. Lembra da regra de 3? Que tem os dois tipos, a diretamente proporcional e a inversamente proporcional. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Eu montei uma regra de 3 aqui para a gente analisar se essa função aqui é diretamente proporcional. Mas o que é diretamente proporcional? O que a gente já sabe? Vamos lá. Se eu quiser 10 folhetos se eu colocar f de 10 aqui eu vou ter que pagar 3 reais. Certinho, né? Simplesmente a gente substituir ela em cima. Se eu quiser 5 folhetos quanto é que eu vou pagar? Uma regra de 3 simples. Se a gente resolver ela em cruz multiplicar o 3 por 100 e o 10 por x o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 10x igual a 300 certo? Então o x vai ser igual a 300 sobre 10 que simplificando você vai ter x igual a 30 certo? A gente resolveu a regra de 3 como vocês já sabem certo? Vamos lá. Vocês percebem que a gente comprou 10 folhetos certo? De 10 foi para 100 notem que de 10 para 100 você tem um aumento de 10 vezes mais certo? Até porque 10 vezes 10 é 100 não é isso? Então de 10 para 100 eu aumentei 10 vezes mais certinho? A gente teve um aumento aí de 10 vezes mas a gente calculou o x né? Esse x aqui que está aqui embaixo e a gente percebeu que ela é 30 só que note também que de 3 para 30 a gente também tem um aumento de 10 vezes mais e é exatamente isso que é ser diretamente proporcional se eu aumentei 10 vezes de um lado eu vou também aumentar 10 vezes do outro isso que são duas proporções diretamente são duas grandezas diretamente proporcionais certo? Então na gráfica A essa função aqui ela é diretamente proporcional mas e a gráfica B? Vamos lá o que acontece na gráfica B? Nós temos a lei de formação que já vimos antes que f de x é igual a 0,25x e eu também montei a regra de 3 aqui embaixo para a gente estar analisando então aqui nós temos 10 folhetos né? Nessa daqui nas folhetos eu vou pagar 2,50 tá? 50 centavos mais barato que a outra e sem folhetos quanto que eu vou pagar? se você resolver também essa regra de 3 você vai achar que esse x aqui embaixo é 25 certo? só que o seguinte é percebe que como na outra de 10 para 100 eu aumentei 10 vezes? por isso acertinha para cima aqui que isso daqui aumentou 10 vezes certinho? percebe que de 10 para 100 eu aumentei 10 vezes? e aqui a gente descobriu x x é 25 você também percebe que 2,50 para 25 eu aumentei 10 vezes? se você multiplicar 2,50 por 10 você vai mover uma vírgula vai ficar 25 certo? percebe que aqui eu também aumentei 10 vezes? ou seja essa também é uma grandeza diretamente proporcional então é exatamente isso se eu dobrar desse lado esse lado também vai dobrar se eu multiplicar por 5 esse lado esse lado também vai multiplicar por 5 entendeu? ou seja essas duas leis como se as funções são diretamente proporcionais eu coloquei uma observação aqui que é bem interessante você pode também fazer de outras maneiras essa questão eu preferi a regra de 3 porque fica mais lúdico como o pessoal usa muito diretamente proporcionar a regra de 3 pode ser que fique mais claro mas você também pode responder da seguinte forma simplesmente substituindo na função f de 10 e f de 100 você vai perceber que vai aumentar 10 vezes mais do mesmo jeito que eu fiz aqui só que na função que é uma forma diferente de fazer você também pode criar uma tabelinha e ir substituindo os valores depois disso você pode analisar e perceber que quando você duplica uma a outra também duplica então existem outras formas de resolver isso essa é uma delas certinho? vamos lá agora que nós fizemos a B vamos dar uma olhadinha na C a C diz o seguinte se Sofia encomendar mil folhetos na gráfica B quantos reais ela gastará? vamos lá ela quer saber quanto que ela vai gastar vocês lembram que o valor a ser pago é a f de x? certo? qual a gráfica ela quer na gráfica B vamos lá na gráfica B nós temos o seguinte vocês estão vendo aí a f de mil a f de mil folhetos a f de mil quer dizer o seguinte quanto que eu vou gastar em mil folhetos? certo? é 0,25 vezes mil por que vezes mil? lembra que tem um x? x é a quantidade de folhetos que você vai comprar nesse caso Sofia ela vai encomendar mil aí você substitui o x por mil certinho? vai ser o seguinte 0,25 vezes mil isso vai dar 250 se você resolver essa conta então ela vai gastar 250 reais em mil folhetos certo? e se você fosse Sofia qual a gráfica que você ia usar para ter o menor custo a gráfica A ou a gráfica B? se você construir o gráfico dessas funções você vai perceber a diferença da reta da inclinação da reta ou seja as duas a que estiver mais inclinada vai ser a que você vai pagar mais a que estiver menos inclinada é a que você vai pagar um valor menor certinho? quando você percebe isso você vai saber qual a gráfica que há uma vantagem em você comprar construa o gráfico substitua valores simples e veja a inclinação da reta certinho? então esses foram os três problemas e foi isso pessoal obrigado e vamos resolver os outros